Música 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 Atenção, eu disse que a noite 12 minutos pra Comecei a gravar e eu me guia a galera Eu vou gravar a gente pra gravar a gente. Eu preciso ter essa aula sete e filmar. Nossa, tô filmando. Tô no ar? É, cara. O grande mais bom é a... O computador, né? Ô, Beto, sabe o que quiser. Bora! Aí, eu tô indo, hein, galera. Olha, eu vou com a Nath, que eu vou... Vai cá, Bruno. Tô chegando a uma locação, agora a gente vai pegar a primeira cela do filme. E depois de uma rua, a gente vai pegar a segunda. Vou tirar a segunda. Por mais que muita gente aqui já tenha filmado... Não sei quantas curtas e longas e etc. Produções milionárias até, então... Não importa. Isso aqui é uma coisa diferente. Isso aqui é uma coisa pra Deus. Então, a gente vai só ser instrumento da mão de Deus. Senhor, em que os teus anjos, Senhor, pra batalharem no mundo espiritual, Senhor, pra que as coisas saiam com a tua vontade. Deus nome de Jesus, que Satanás não consiga, Senhor, nos irritar, Senhor. Pra gravar aquele gravador no início, eu pensei que eu não posso... Eu acho que é um teado. O teado acabou. Eu tô bem tranquilo com vocês, assim. Ainda que a gente não tem o equipamento que eles gostariam, mas... Isso é um processo. O próximo a gente tem os negócios mais próximos. Claro, né? Vamos fazer uma câmera lá, cara. A gente vai precisar de um player só pra passar aqui, né? O analógico e o digital. Se você gravar em digital, já seria menos um processo. Lembrou? Ah, que legal. Ninguém vai falar, né? A gente pinta. Bom, cadê? Segundo Douglas, a Natália tá imprimindo. Vai imprimir legal? Acho que primeiro o geral. Tá. Então vamos iluminar aí. Só falta ser perto? Só falta ser perto. Vamos lá, gente. A gente tá meio... Atenas. Esse aí. Quer subir? É. Escada no terminal. É, só pra ver. Essa escada ali. Tem rádio mesmo. Ah, não. Não, não. Não, não. Então, cara, como eu tava falando, pô... É só uma apresentação aí do teu escritório. Você viu, rapaz, o que é? Então a gente só vai mostrar um plano de você tomando um café e mexendo na sala. Você pode fazer isso sempre. Pode fazer. Reage à situação. Você trabalha aqui. Então... É mais ou menos isso. Aí vai ter um... Ai, que legal, né? Ai, que sustinho. Na hora de tirar, usa o sabão e... Que legal. Não tá apertado. Tá incomodando? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Branca. Acho que tá na bolsa lá. Esse aqui é o fulano. Entendeu? O que você fala é... Roda o som. Rodando. Roda a câmera. Doze, quatro, dois. Doze, quatro, dois. Ação. Doze. çocuğa sabe. Absenta. Beleza. Santiami, as meçeram. Eisimão. Vai Barrao Vou colocar o som. Muito bom, tem que ir com a bola lá, viu, pensa? Muito bom! Aí, seu amor, vai descer? Aí. E depois a gente faz com a minha vida. Pode? Voltar em teste? Desce um pouquinho, por favor. Vamos lá, roda som. Roda a câmera. Rodando. Silêncio, por favor. 21, 1. Ação. 15, 2, 3. 18, 2, 3. Cortou. Cortou. Não, porque é muito fácil. E continuando depois escrevendo, passando a cabeça sensate meio nervosa. Tem elástico aqui. A gente faz o outro plano de trâmina. 22,2. Ação. Ação. Cortou. Muito bom. Muito bom. Você quer montar do coração? Não. O que? Está devendo? Não. Claro que não. Só pensei que estava sozinho. Mas e como estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Você que parece não está bem. Não, eu estou bem sim, né? Só que é muito trabalho, né? E o seu sobrinho, como é que está? Ah, está bem. O pai dele estava ensinando a ir andar de bicicleta assim, as rodinhas. Toda vez que o pai dele saía, ele caía. Terminou o dia todo ralado. Nas mãos, nas pernas. Já estou indo. Você vai agora? Não, eu vou ficar mais um pouco arrumando as coisas aqui, mas eu fecho as portas. Pode deixar. Está bem. Tchau. Tchau. Bom, para mim foi uma experiência assim, única. Eu espero que esse trabalho se venha abençoar muitas vidas, que o objetivo realmente seja alcançado, que muitas pessoas venham se encontrar com Cristo através desse trabalho. E a minha expectativa para esse curto é poder abençoar muitas vidas, porque é uma galera que se uniu de uma forma tão inesperada, que Deus colocou assim, que eu acho que o mover que vai gerar através disso vai ser muito grande. Difícil é o tempo, né? O cinema é tudo muito bem preparado. E como a produção tem que fazer tudo no cronograma, fica meio complicado quando atrasa. A gente fica meio preocupado, mas Deus está no controle. Fala aí, galera. Beleza? Estamos aí, estamos juntos. Vamos fazer a parada acontecer. É isso aí. Beijo para todos. Valeu. Fala aí, galera. Fala aí, galera. Isso está sendo um pouco atrasado, mas está dentro do programado. Acho que vai ficar churibola, cara. A galera vai curtir muito. Um abraço para a galera. A gente se vê aí na próxima. Não acho, na verdade, legal. Não gosto de ser filmada sem aviso prévio, sem concessão de direito de imagem, tá? Não assinei nada, então vou processar esse for you aí. O que eles acham que eles são? A gente vai pegar uma foto. A gente vai pegar uma foto. A hora boa! A gente vai fazer um molho de produção. Eu trabalhei com um cara que nunca viu falar no nome dele, né? Não falava aquele peixe. Então, cara, eu acho que esse filme vai ficar lindo. Assim, Deus está abençoando bastante. A gente tem uma equipe sensacional, graças a Deus. A gente só não tem dinheiro, mas a gente tem uma equipe legal, né? E tem Deus no controle. Não é não, Pedrel? Sim. Afasta um pouquinho essa luz. Vamos ver um pouquinho mais. Vem aqui para frente um pouquinho. Não dá mais. Não dá mais. Aqui, ó. Foi? Vamos, mais uma. Boa da câmera. 14, 1, 4. 5, 2, 1, 3. Tudo que eu procuro está em ti. Veja, tudo o que eu preciso é o envolvente. Fica ali na frente, com você. O que tem ali na frente? Não, fica ali na frente. a gente não é que você tá só joga para a parede Pedro tem como fazer uma rapidinho uma foto dela? tá rodando 1822 silêncio por favor a ação você não vem dormir amor? já vou tá boa noite, fica com Deus pode fechar não, vem pra dentro, vem pra dentro cola aí também, eu tenho um espacinho aqui não, não tá bem, não quantas pessoas cabem no banheiro? faz assim eu pensei em pegar um pouco um pouco um pouquinho craquete 1911 ação doi make-off a cara de paulista esse make-off não foi combinado, tá? a gente não tava te esperando pô, finge que você é cristão, velho ah, oi aê, aê, aê o que é que tá pra começar? ação Sim Dobre duas vezes A minha volta está vindo aí A minha volta está vindo Não Aí você está dormindo Pode ser assim de quadro, está deitado e levantar assim Não, se levantar você sai de quadro Vamos lá, silêncio, ação Roda a câmera Roda 26, 1, 3 Ah, sim Oi, a gente pode te dar um abraço? Pode, todo mundo me dá! Abraço, positivo! Esse daqui é para esse! Como é? Paraná, né? Paraná! Não engana a cara dele! Não engana não! Quando ele abre a boca, então não engana! E aí Obrigado.